Música Hoje é o dia da independência, a nossa equipe foi ver como está a movimentação no centro de Lajado. A gente fala sobre a concessão de pedágios na BR-386 e ainda os benefícios de algumas maquiagens. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. A independência do Brasil é celebrada dia 7 de setembro. Essa comemoração acontece desde a época do Primeiro Império, que a cada ano relembrava a ocasião em que o país se tornou independente de Portugal no ano de 1822, data que é feriado nacional. O fogo simbólico da Semana da Pátria arde em frente ao 22º Batalhão da Brigada Militar de Lajado. No dia da independência, pouco movimento no centro da cidade. Lojas de portas fechadas, poucos veículos e pessoas. Mesmo assim, estabelecimentos como essa fruteira costumam abrir em todos os feriados. A gente sempre abre em todos os feriados, pelo motivo de ser estabelecimento com atendimento familiar. A gente tem também funcionários, mas em feriados trabalha somente a família. E acaba conseguindo atender melhores clientes. Quais os propósitos que levam vocês a isso? Bom, um dos motivos é pelo fato de que a maioria dos outros estabelecimentos estão fechados, né? Então, como a gente tem bastante cliente que não tem tempo de fazer as compras em dias normais, ou que sempre acaba faltando alguma coisa ou outra, né? Então, a gente está aí para atender melhor o pessoal. Essa banca no centro de Lajado também estava de portas abertas nessa manhã. Dedicação para atender os clientes assíduos. A banca já existe há praticamente 20 anos em Lajado, né? E é de hábito, feriados e domingos, manter aberto para agradar o nosso público leitor, que acompanha jornais e revistas e normalmente essa circulação não para nos feriados e final de semana. Então, a gente mantém o atendimento em horário reduzido, mas mantém o atendimento. E o movimento acaba sendo reduzido. É, em função até do horário que a banca se dispôs a fazer para atender esse público. E também porque, dependendo, o pessoal viaja e aproveita para fazer outras coisas, mas sempre tem aquelas pessoas mais fiéis que gostam de manter a leitura do jornal, principalmente atualizada, gostam de ler aquelas notícias do dia sempre. Então, a gente persiste em manter aberto. Hoje, não há atendimento nos supermercados Maxi Atacado, Desco e STR. O atacadão de estrela abre com horário de domingo, até as duas da tarde. O Rissul atende até as nove da noite. Já a Rede Super e as unidades do IMEC têm atendimento normal. Repartições públicas no Vale do Taquari não atendem hoje. A restrição se estende durante a sexta-feira nos municípios de Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Capitão, Cruzeiro do Sul, Coqueiro Baixo, Mussum, Nova Brécia, Putinga, Rocaçalhes, Reuvado e Travesseiro. Dia 14 de setembro, às sete horas da noite, no Centro Comunitário Evangelico de Lajado, vai ter audiência pública para discutir o Plano Lajado 2040. A reunião é aberta à comunidade. E, a seguir, a gente fala sobre as novas definições sobre a concessão de pedágios da BR-386. Sábado, a partir das oito da manhã, tem evento alusivo ao aniversário de sete anos da Feira do Produtor de Arroio do Meio. A solenidade vai ser na Rua de Eventos. Além da comemoração, vai ter a 22ª edição da campanha de descarte ambientalmente correto, Jogue Limpo com Arroio do Meio e evento de saúde preventiva relativo ao setembro amarelo. Várias sugestões foram definidas para o edital de concessão da BR-386 e um encontro na SIC Vale do Taquari durante a semana passada. Quem tem mais detalhes sobre isso é o repórter Tiago Wittelder. Durante a semana passada, aconteceu o encontro da SIC Vale do Taquari, que discutiu a concessão da BR-386 à iniciativa privada. Quem esteve por lá foi a presidente do CODEVAT, Cíntia Agostini, por isso agora a gente conversa um pouquinho com ela para saber as últimas novidades sobre a concessão da BR-386. Cíntia, muito bom te receber no Jornal do Univates. Começo te perguntando o seguinte, quais que foram, na verdade, as diretrizes dessa conversa na semana passada? Bom, de igual forma, é um prazer estar aqui. Para falar deste tema que é a 386, que nós já viemos conversando há tanto tempo, né? A SIC nos convidou, primeiro, para dar um relato do que aconteceu durante todas as reuniões do grupo de trabalho. Nós demonstramos o que mudou no projeto desde janeiro desse ano, então, as contribuições que o grupo fez a esse projeto. E dois pontos principais são temas ainda que nós estamos desenvolvendo conjuntamente. A SIC, o CODEVAT e as demais entidades regionais. Um deles é um tema que avançou parcialmente na discussão do grupo de trabalho, que são as questões tecnológicas. A discussão tecnológica e o que a gente traz de cobrança ponto a ponto nas rodovias, e que já existe internacionalmente, era algo que nós gostaríamos de ter implementado nesse projeto. Porque seria muito mais justo, mais equânime, e todo mundo pagaria, e pagaria pelo trecho que circula. No entanto, ninguém tem dúvida no grupo de trabalho que a tecnologia existe. O que não existe são condições estruturais no país para isso. Inclusive de inadimplência de pagamento. Neste momento, nós discutimos de novo a questão tecnológica, a reafirmação desta perspectiva de que a tecnologia existe, e do nosso entendimento de que deve acontecer o quanto antes a implantação desse sistema numa condição mais qualificada tecnologicamente. Então, nós vamos levar ao Tribunal de Contas esta perspectiva. E a outra é um tema que no grupo de trabalho não avançou, porque era um grupo do Ministério de Transportes, uma discussão mais técnica sobre o tema da concessão, que é o fato de nós já pagarmos os nossos impostos e termos que pagar também o pedajamento. Esse é um tema que durante toda a discussão do grupo, o Ministério dos Transportes afirmava ser de competência do Ministério da Fazenda. Então, nós vamos levar isso sim ao Ministério da Fazenda, mas também vamos levar ao Tribunal de Contas da União a nossa preocupação. Ou seja, dentro dessas duas diretrizes, considerando a nossa procura por uma tarifa menor, as nossas discussões nessa perspectiva, nós vamos levar a quem hoje tem condições de mudar este projeto. Este projeto passa uns dois meses, pelo menos, sendo avaliado pelo Tribunal de Contas da União, e é a eles que nós vamos levar as nossas considerações regionais para continuarmos trabalhando por um projeto mais justo e mais qualificado. O quanto tem sido importante, na verdade, toda essa mobilização aqui da região dos representantes, seja do Codevate ou da SIC Vale Itacoari, para conseguir negociar lá com a NTT sobre a concessão da BR-386 para a iniciativa privada? Eu não tenho dúvida que nós estamos fazendo história nisso, porque nunca antes a NTT e o Ministério fizeram um movimento como nós conseguimos agora, as nossas regiões e as outras regiões do Estado, e ninguém hoje tem dúvida de que o projeto apresentado em janeiro é completamente diferente do projeto que nós construímos agora. Bom, em Decidindo a Concessão, nós conseguimos ter um projeto mais justo para todos nós. É isto fundamentalmente o que nós conseguimos e é papel das nossas regiões e das nossas entidades. Obrigado, Cintia. Muito bom te receber no Jornal do Univates. A gente que agradece, estamos à disposição sempre. Então, conversamos com a Cintia Agostini, ela que é presidente do Codevate, sobre a concessão da BR-386 à iniciativa privada. A gente volta para o Jornal do Univates, nas imagens de Vinícius Zuber e eu, Tiago Vittalder. Obrigado, Tiago. Agora falamos do tempo. O começo do feriado teve mínimas ao redor dos 16 graus, mas nessa tarde as marcas voltam a ficar mais elevadas devido ao ingresso de ar quente no Estado. A previsão é de máximas em torno dos 32 graus. Amanhã pouca coisa muda e o sol aparece acompanhado de algumas nuvens. Veja as temperaturas para amanhã na região. Foram assinados o contrato e a ordem de início dos trabalhos para a execução do estudo técnico e elaboração do projeto base, que vai servir de parâmetro para a futura licitação do transporte coletivo urbano de Estrela. A ação faz parte do plano maior que envolve todo o sistema viário municipal, chamado Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana. A partir de agora, a empresa vencedora do pregão presencial vai ter 120 dias para fazer o estudo. Dentro desse processo está uma análise de todos os modos de transporte, motorizado ou não, de pessoas e cargas, público e privado, coletivo e individual, equipamentos de apoio e tudo o que envolve o sistema e as demandas legais. Moradores do bairro Moinhos, em Lajado, pedem alterações de trânsito. Com a morte de uma motociclista na sexta-feira, a comunidade reforça o pedido para a instalação de uma faixa elevada e para a pintura de quebra-molas existentes na rua Carlos de Porfilho. O pedido teria sido apresentado ao Departamento Municipal de Trânsito na quinta-feira passada, um dia antes do acidente. E falando em trânsito em Teutônio, o projeto de construir rótulas fechadas em dois trevos da RS-128 vai sair do papel. Em audiência com o secretário estadual dos transportes, Pedro Westphalen, uma comitiva do município recebeu sinal positivo para a construção de duas rótulas fechadas. Para viabilizar a construção, o governo municipal assumiu toda a obra utilizando maquinário próprio, o que vai reduzir os valores e agilizar o início dos trabalhos. Com o projeto encaminhado, as obras começam após a liberação da EGR. Vão ser construídas as rótulas fechadas no bairro Langiru, no acesso à Avenida Major Bandeira e em Canabarro, no trevo da linha Ribeiro. O custo das duas obras pode ultrapassar os R$ 600 mil. Segundo dados da Polícia Rodoviária Estadual de Teutônia, foram registrados, de 2010 até agora, 516 acidentes no trecho, num total de 12 vítimas fatais. E a seguir a gente fala sobre maquiagem. A Petrobras anunciou o reajuste de 12,2% para o gás liquefeito de petróleo GLP para uso residencial, chamado gás de cozinha, vendido em botijões de até 13 quilos. O aumento foi decidido pelo grupo executivo de mercado e preços da empresa e começa a valer a partir de hoje. Prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, AMVAT, se reuniram ontem na sede da Multifeira, em Estrela. No encontro, debateram a criação de um consórcio regional para inspeções sanitárias, a participação dos municípios no Comitê da Bacia Taquari Antas e a reestruturação da Caixa Federal. O presidente da associação, o prefeito de Estrela, Rafael Malman, reforçou a necessidade das gestões em se adaptarem à redução nos recursos, em especial a partir de 2019, com a possível diminuição dos repasses do ICMS. Além de deixar as pessoas mais bonitas, a maquiagem pode trazer alguns benefícios à saúde. A tendência é que produtos ajudem no tratamento, proteção e na prevenção do envelhecimento da pele. É no Antigo Egito que estão os primeiros relatos do uso de cosméticos. Desde então, a maquiagem é vista como um ritual de beleza. Já no século XXI, produtos como base e batom vão além de embelezar. Eles têm assumido um papel importante no cuidado e prevenção da pele. Os produtos da nossa linha, todos eles, para o cuidado da pele, basicamente possuem filtro solar. A gente possui toda a linha de cuidados faciais, base, pó, corretivos, batons, todos eles têm filtro solar também. Toda essa linha está sendo sempre desenvolvida e melhorada para o bem-estar do cliente. Cada vez mais empresas procuram investir em produtos de qualidade com valores acessíveis. Nessa loja, os preços variam conforme a proteção que a maquiagem oferece. A gente tem bases em média de R$ 60 a R$ 149. Daí varia bem de cada benefício de cada produto. Produtos que algumas mulheres não abrem mão, tanto em ocasiões especiais como no dia a dia. Todas as nossas clientes demonstram uma grande procura por produtos que tenham protetor solar, porque cada vez mais está tendo essa busca pelo cuidado com a pele. Não adianta a maquiagem só cobrir se ela não ajuda. E toda a nossa linha já tem esse efeito de filtro solar maior. A maquiagem acompanha a vaidade há anos. Por isso, os consumidores estão mais exigentes. Ficar atento às necessidades do cliente é fundamental. Depois de perder a terceira partida consecutiva, a LAF se prepara para enfrentar, nesse sábado, o Bento Futsal. O jogo vai ser às 8 horas da noite no Complexo Esportivo da Univates. Nesse momento, a equipe de lajada é a sétima colocada com 24 pontos. Já o Bento Futsal é o décimo com 16. E mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univates 2ª edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto